que vai justamente fazer essa marcação, mas ó, não é apenas NRG que vai virando alvo Intense Gaming vai virando alvo da equipe da Alphacet Não sei, meu bug tá no... não sufici, acho que o Alphacet, o Alphacet Logo na sequência, os golfinhos estão sofrendo nas mãos da Alphacet Sim, Alphacet que começa a aparecer um pouquinho mais nessa Miramar também Lá ele A gente tava com saudade de ver, né? A gente mencionou, algumas equipes brasileiras começando de uma forma mais lenta acabaram surpreendendo a gente negativamente E o caso da Alphacet, definitivamente, é o mais gritante Porque eles estão na décima terceira colocação e a gente começou... Pior, mano, é até estranho eu não ver a Alphacet ali no topo, né, mano? Uhum, sim Décima terceira, mano? Não, né, ganhar essa play aí já Não vou falar muito, porque parece que eu tô dando umas encadinhas Será? A gente começou a falar que da Alphacet é carro pegando fogo, é dano sendo causado Mas agora eles respiram, conseguem o posicionamento na safe Mafioso tá no chão, mas o resgate tá pra acontecer Cara, que... Nossa, que agonia que dá não ver quem tá anocando alguém, véi É Né, tá com duas kills aí, eu nem sabia, véi Que agonia, meu Deus É, se a gente tá com quatro kills, nem deu pra ver o que não fez nada Ainda não se movimenta muito, né? Ainda não toma essa iniciativa de sair no aberto Buscando que nem precisa... Nossa, a Lupus vai cair muito, véi É Vai, mano, a Inco pode passar... Então eles já começaram a passar... Pode passar eles, né? ...e vale destacar que estamos no top 6... A 7 provavelmente vai passar também É, a Lupus vai cair pra décimo terceiro, véi Nossa, que é muito bom até... Nossa, que é muito bom... Então eles conseguem trabalhar no resgate ali Vão ficar com os quatro jogadores de pé Só que ali, quem vai se aproximando do Casper, principalmente, é a equipe da Alphacet Então eles têm que tomar cuidado com isso É, e aparentemente o Casper escutou, tá? Ouviu uns passinhos e falou Opa, tem gente chegando por aqui, vou recuar um pouco, aglomerar com a minha... Olha lá, a 7 conseguiu subir Aham Nossa, se limpar a NRG aí é big, véi Ah, eles ganham a play Total Porque nitidamente a NRG não sabe jogar nesse morro, véi Eles são todos oprimidos no morro Ai, ai, ai Olha a Furi empurrando Ai, ai, ai Nossa, ele tá matando lá, tá com 7 kills, véi Acho que limpou a NRG, hein Ah, roubou a Liquid, roubou da Liquid, da Furi, ó Eu não sei, não consigo ver nada, véi Caraca Nem que morreu, mãe, nem vi Que bug que dá isso aí, véi Que caos, né, véi Ah, véi, que vai formar muito ponto, mano Já tá com 10 pontos aí, véi Já perdido o dia Ai, que bagunça, né, Rody Pô, não vai chegar a nada, véi Tá tudo bagunçado, véi O Rody tá ficando maluco, véi Ah, acho que foi a RG que a Sete matou A RG tá viva ali ainda Não, mas acho que foi a vinda a RG A RG tava com 4 ali, né Não sei, não vi o que é em si É, PMSL e as cegas Morreu, 8 kills Mas o RG não deu pra ver aqui, Rato Só tem que o Revo Renoveu matar agora Toma 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 a última safe, já Mas tá tão cedo, já vai Igual que o RG tá em choque Vai que o RG tá em choque Vai que o RG tá em choque Alphacet vem se aproximando nesse momento Tem a maior porcentagem de chance de vitória Tem muitas smokes pra cegar o adversário Carrilho na negativa Tenta no prefire Naquela bala que passa pela smoke E eles vão se aproximando Primeiro nocaute ainda não vem Alphacet vem tomando espaço Garantindo seu espacinho pra chamar de seu E dominando os pixels Speck tá no chão Alphacet vem criando coragem Matou a RG 12 kills Agora vai limpar Ah, vai matar o Tiff Se esconde, Tiff Ajuda, ajuda ali, cara Mata a FURIA aí Ruxa nele, Tiff Ah, morreu, véi E era nossa essa kill ainda Matou Foi 13 kills Nossa, velho, que parou demais Mais 24 pontos, velho Olha, ainda tem Ainda tem a revelência ali, né E Tickle, Tickle, Tickle Vai pra lá e vai pra cá Que era fundamental Que era fundamental È piece dePeople Can Cô Extra Opa